chamado Ezequiel Barco, ele tem hoje 22 anos, está há três anos no Atlanta United dos Estados Unidos e está de saída de lá, né? Ele teve alguns problemas lá e tal, a relação não é das melhores e parece que ele está buscando novos ares e o Flamengo está de olho nele. Salve, salve nação, saudações, vídeo top cheio de informações para vocês. Para começar é o seguinte, cara, o Flamengo vai atrás de Ezequiel Barco, um baixinho meio campista para ser o reserva imediato de Arrascaeta e também o Flamengo recebe uma proposta por Léo Pereira e não aceita. Olha só isso, hein? Mais uma proposta pelo Léo Pereira e o Flamengo não aceitou. Temos também novidades, o Manchester United baixou pela metade o valor do Andréas Pereira. E aí, Flamengo, será que você vai comprar o Andréas Pereira agora? E o Michael? Compensa vender o Michael? Vai repor com alguém na mesma altura, no mesmo preço? Será que o Flamengo consegue no mercado alguém com a mesma característica de Michael pelo mesmo preço? Cara, essas são as nossas dúvidas. Assista o vídeo até o final, deixa o like. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindos. Quero dar os créditos aqui para a ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Canal aqui do YouTube, ESPN Brasil, tamo juntos. E no primeiro comentário fixado tem o link do Gavia News para você receber todas essas notícias em tempo real. Tudo que é do Flamengo, Gavia News, no primeiro comentário fixado, clica, cadastre-se e receba tudo pelo WhatsApp. Eu recomendo. Sim, bora aqui para o vídeo. Vamos lá então, João Guilherme, é nóis. Olá, Paulo Souza no telão e o Michael. E a pergunta é, será que o Paulo Souza vai treinar o Michael no Flamengo, hein? Porque na sexta-feira, a gente trouxe a informação aqui, que o Flamengo recebeu uma primeira proposta do Al-Ilau, da Arábia Saudita, time dirigido pelo português Leonardo Jardim, que irá disputar o Mundial de Clubes de 8 milhões e meio de dólares à vista por Michael. E o Flamengo não aceitou. O Al-Ilau comunicou ao Flamengo que irá fazer uma nova investida, irá aumentar esse valor. Ainda não foi feita essa proposta. Pode estar sendo feita, ou ser feita ainda hoje, ou amanhã, mas uma coisa é certa. O Al-Ilau voltará com um valor superior à primeira proposta, pagando à vista para o Flamengo vender o Michael. O Flamengo contratou o Michael pagando cerca de 34 milhões e meio de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. E aí? A vista ou... Pagou parcelado. Parcelar a vista. Está pagando ainda. A vista é só o Al-Ilau, né, que está nessa aí, porque agora está difícil. E aí, a vista... Foi no carnezinho, então. Foi no carnezinho. É, está no carnezinho. Agora, quanto é que o Al-Ilau apresenta aí, pessoal? Apresentou primeiro 8 milhões e meio de dólares. E voltará? E o Flamengo não aceitou. E agora voltará com uma proposta num valor acima e à vista também. E aí, vende ou não vende? 10 milhões de dólares. Deve ser algo em torno disso, pessoal. 10 milhões de dólares. Deixa eu consultar meu... Pode falar com ele. Meu departamento financeiro aqui. Esse aí é o oner. 10 milhões de dólares, quanto que vale hoje, meu senhor? Não, gastou 35, se vender hoje, vende por 55, ganha 20 milhões na jogada, que é mais do que 50%. Em termos financeiros, é o lucro que é uma maravilha. Porra, e a ricação... Você realizaria esse lucro? Não, eu não. Entendeu? É um baita lucro quando você não faz o lucro? Não, mas... Mauro, atualizando aqui, o câmbio de momento, no meu conversor de moedas aqui, 55 milhões, 166 mil, 390 reais, daria 20 milhões a mais do que pagou. Acabei de falar que dá 50 e poucos por cento acima dos 35 que ganhou, que pagou. Então, se você olhar isso aqui, se fosse uma casa, se fosse um carro, se fosse não sei o que, que você está ganhando 50% num ano, tal, você fala do caramba. Agora, estamos falando de um futebol, onde vai comprar outro ali por quanto, seu João? Este aí fez uma grande temporada no ano passado, principalmente a partir do segundo semestre, principalmente com o Renato, um cara que está engajadíssimo, passou a ser o décimo segundo titular da equipe. Artilheiro do time no Brasileiro, 14 gols? Então, e aí é o seguinte, eu vou vender, ah, vou comprar o Soteudo, ah, parece que já não vem mais, ah, vou buscar o Ferreria no Grêmio, vou buscar um... Vai apostar em alguém e vai gastar dinheiro. Vai sobrar quanto desses 55 para comprar um cara que já deu certo? Como... porque o Michael já deu certo, mesmo não sendo titular. Deu certo. Então, como não se trata de um imóvel... Lembra que a gente discutiu aqui vários programas ano passado? O Michael tem que ser titular? Ah, a gente até perguntou para o Zico no Bola da Vez e tudo. É, exatamente. E ele achava que sim, assim, que o momento era tão bom que tem que colocar. Então, ele e o Vitinho foram bem. Então, olha... E outra, nós estamos falando do Flamengo se reforçar, né, gente? Não estou achando, o Flamengo não está precisando vender, fazer esse caixa. Acho que não. Até agora... Ah, não sei que tenha uma opção na mesa, é o seguinte, vamos pegar esse dinheiro, eu preciso comprar o Andréas Pereira, eu preciso e quero. Pô, então vou trocar esse dinheiro, mas vai precisar repor aquele setor, hein? Até agora o Flamengo não contratou. O Flamengo só está se desfazendo de jogadores. Isso que é o problema. Sim, mas se sair o robozinho, aí o que é que faz? Você venderia, Pascoal? Eu não venderia. Não venderia? Deixo logo a minha posição muito clara. Não tem jogador igual. Ah, o Ferreirinha pode vir. Não sei. O Grêmio topa 10 milhões de dólares? O Flamengo fez uma sondagem ao Grêmio e o Grêmio informou o seguinte, somos donos de 60% dos direitos econômicos e isso custa 8 milhões de euros. 20% pertence ao jogador e outros 20% ao empresário. Então, a parte do Grêmio custaria 8 milhões de euros pelo Ferreirinha. Então, olha só. Olha só a troca que você vai fazer. Um dinheiro por outro dinheiro. Para um cara que deve ter um futuro muito grande, gosta muito do Ferreirinha, achava estranho como é que ele demorou para ser titular com o Filipão, depois com o Mancini. É, baita jogador. Estamos esperando que rebente ainda. Mas vai chegar para ser o reserva no Flamengo, não vai chegar para titular. Ou seja, uma reposição que eu não sei se vai dar certo. Vai funcionar tanto quanto o Michael. Então, você vai trocar. Vai trocar dinheiro. Vai trocar dinheiro e o cara que deu certo, que já está dando, por um que você não sabe se vai dar. Convertendo aqui, caso o Flamengo venda o Michael por 10 milhões de dólares, daria 55 milhões e alguma coisa. 8 milhões de euros, que seria a parte do Ferreirinha, 50 milhões e 342 mil. Exatamente. 6 vezes 8, 48. 8, 6 e pouco euros. Fica com o que está dando certo, João. Você está trocando dinheiro por dinheiro, um jogador pelo outro. Que idade tem o Ferreira, que idade tem o Michael, talvez muito parecidas também. Ou não? Eu acho que o Ferreirinha é um pouco mais novo, né? O Michael tem 24. Michael, 25 para 25. Opa, peraí, peraí, mas tem um detalhe aí, hein? Qual é o detalhe? Ele está comprando só 60% e está vendendo 100%. E está comprando só 60%. Se quiser comprar aqueles 40... Não, ele está vendendo 80, né? O Flamengo tem 80% do Michael. E está comprando 60%, está diminuindo o percentual no outro jogador, tem 24 anos o Ferreirinha. Entendeu? Você está trocando dinheiro pelo dinheiro e um cara pelo outro. E com um percentual menor. E também não sei se só o Grêmio pode vender 60% e outros caras, se não quiser vender os 40%. É o Ferreirinha e o empresário. São 20% de um, 20% do outro. Então, o Pascoal e o Mauro deram uma opinião aqui. Não venderiam. E vocêzinho? Bom, só para dar uma informação, vocês estão falando aí. Aí o telefone tocou aqui, eu fui dar uma olhada. Opa! E aí chegou uma informação lá do Sul que o Denis Abraão falou sem chances Ferreirinha no Flamengo. Uhum. Então, esquece o Ferreirinha. Não foi do Denis Abraão. É, não foi do Denis Abraão, não foi ele que me mandou essa mensagem. Apesar que eu tenho uma boa relação com ele. Mas uma pessoa próxima ali disse que, ó, sem chance Ferreirinha no Flamengo. Acho difícil também. Até por isso que os companheiros estão falando. Você vai vender um pela mesma quantia? Não, né? Porque você está comprando uma porcentagem de passe menor. Percentual menor. Percentual menor por um bom jogador com um futuro brilhante pela frente, mas que vai ter que chegar aqui, se adaptar. Não chega como titular. É uma cobrança diferente. No Grêmio, ele já é um cara muito querido pela torcida, porque é da base, é criado ali. Então, quando vem para um outro clube, também de massa como é, Flamengo e Grêmio, mas aqui a cobrança já tem que chegar e resolver. Você vê que no próprio Grêmio, ele já foi aí cobrado demais, né? Por esse momento difícil do Grêmio. Eu também ficaria com o Michael, porque se tem uma proposta irrecusável e o Flamengo já tem em casa uma peça de reposição, aí eu faria o negócio. Você tem que pensar na parte administrativa do clube. Por mais que esteja com a situação muito boa o Flamengo, mas você está falando aí de 50, 60, 70 milhões e você tendo já no seu elenco um jogador para substituir, substituir no caso assim, ser uma opção para o Paulo Souza, porque o Michael não vai começar como titular, mas eu concordo com os companheiros. O que ele fez na temporada passada é você imaginando de novo um ano com muitos jogos, muitas competições, muito desgaste. O elenco do Flamengo já envelheceu, né? Então tem os problemas físicos, que teve muitos problemas no ano passado. Então a gente pensa o seguinte, você vai liberar um jogador jovem, que é uma peça de reposição imediata, um ano que tem Copa do Mundo, que tem convocação, que tem tantos compromissos. Você precisa ter um grupo com opções para o treinador para ele poder mesclar, e o Paulo Souza falou isso. Muitas vezes você vai ver um time jogando num jogo, outro time jogando no outro, e com certeza o Michael vai ser muito utilizado. Pensando esportivamente, também não venderia. Perfeito. Ozinho, nós fizemos a final da Copa Sul-Americana de 2017. 2017, entre Independiente de Avejaneda e Flamengo. O Independiente foi campeão. Você se lembra que aquele time apareceu muito bem o Benítez, que agora está no Grêmio, e que tinha um baixinho enjoado, chamado Ezequiel Barco. Ele tem hoje 22 anos, está há três anos no Atlanta United dos Estados Unidos. E está de saída de lá, né? Ele teve alguns problemas lá e tal, a relação não é das melhores, e parece que ele está buscando novos ares. E o Flamengo está de olho nele, para ser aquela reposição para a meia, visando ali Arrascaeta, Everton Ribeiro, alguém que possa ocupar também aquele espaço. Lembra do Ezequiel Barco, pequenininho, moreninho, baixinho? Sim, sim, sim. Lembro, deu muito trabalho. Habilidoso, triblador, boa técnica, bem baixinho, né? Se lembra assim, Michael, esses jogadores com a estatura mais baixa, mas com qualidade, com personalidade. E jovem, né? Aí a gente pensando assim, aí sim, esportivamente, e também na parte financeira de um futuro, porque é jovem, se vem, entra num time, tem oportunidade como um Flamengo, time grande, que dá muita visibilidade, aí você pensa nisso. Se realmente você tem uma possibilidade no mercado de trazer um jogador jovem, nessas características, e aí financeiramente acessível, porque a gente está falando sempre nisso, um já deu certo, já mostrou que pode contar com ele, que é o Michael. Todos os outros que vão vir vão ter que se adaptar. Aí tem que ser a parte financeira, tem que compensar muito. Exatamente. Uma outra informação, Léo Pereira, zagueiro, que ele é muito comissado, Léo Pereira, porque já algumas propostas e sondagens surgiram no Flamengo por ele, inclusive uma do Palmeiras, no início desse ano, Palmeiras procurando o zagueiro, procurou o Flamengo para saber se havia possibilidade e tal, e acabou não dando o negócio. E agora chegou mais uma proposta, do Cruz Azul do México. E o Flamengo recusou, porque procura zagueiros e a situação do Rodrigo Caio, que já teve alta, está já no Ninho do Urubu iniciando tratamento, mas não tem previsão de volta. Então, por causa dessa situação também, o Flamengo descartou a saída do Léo Pereira nesse momento para o Cruz Azul. E outro objetivo do Flamengo na temporada, o Manchester United, lembra que nós falamos aqui que o Flamengo apresentou uma proposta de 50 milhões de reais, algo em torno de 8 milhões de euros, para contratar o Andréas Pereira. O Manchester United respondeu da seguinte forma, olha, vocês querem levar o Andréas Pereira? Podem levar, mas vocês terão que pagar 10 milhões de euros. Se pagar, leva. Vale. 10 milhões de euros, quanto é que vale hoje? 66, meu senhor, é isso? 66 milhões. Vale. Mas qual foi a proposta que o Flamengo apresentou? É 8 milhões de euros. Ah, de 8. 8. Bom, o Flamengo estava estipulado em 20. Sim, pois é, já caiu. Aí o Flamengo ofereceu 8. Agora o United respondeu, olha, 10 milhões de euros. Já baixou a metade do preço. É preço de centroavante. É preço de centroavante. É, vale. É um jogador de meio campo, eu acho caro. Eu acho que vale. Eu acho caro. Mas o Flamengo está com dinheiro, pode comprar. Eu acho que o Flamengo... Vendeu o Gerson por 18 milhões de euros. Está comprando o Andréas, que teoricamente foi a reposição para o Gerson, por 10. Por 10. Então depende assim de que ângulo você vai olhar isso, né? Mas para o ângulo do negócio para o Brasil, para o mercado brasileiro, é tudo, hein, meu senhor? A falha na final da Libertadores influencia nisso aí ou não? Não. Conheci. Não, até porque a torcida do Flamengo já o perdoou, né? É, é verdade. Conheci. Até porque a torcida, até os próprios jogadores do Flamengo já esqueceram esse fato. Nosso amigo Topete Rubro Negro... Não esqueceu? É, está meio indignado. É? E o conselheiro Miranda? Você falou conselheiro Miranda? Conselheiro Miranda, desde o Monte Vidal, sumiu, hein? É mesmo? Nenhuma manifestação, nada? Ele sumiu depois da final da Libertadores. Puxa! Agora o Topete e o Soneca. O Soneca da Nação. O Soneca da Nação. Estava ali tirando aquele cochilo, acordou e falou assim, mas 10 milhões de euros pelo Andrés Pereira. Acho caro. Agora, vê como é que são as coisas, né? E na copinha. O zagueiro canhoto. E na copinha aconteceu a mesma coisa, né? É, o Igor Jesus e o lance igualzinho, é verdade. Como é que zagueiro canhoto tem, 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 né? Toda hora tu fala, não, porque é um zagueiro canhoto, porque é um zagueiro canhoto. Quem tem zagueiro canhoto não se desfaz. Zagueiro canhoto, né? E tem o Léo Pereira lá. O Léo Pereira lá no Flamengo. O Flamengo não se desfaz do Léo Pereira. Até porque o Rodrigo Caio, que tá ali na foto ali do lado do João, o Rodrigo Caio, a gente não sabe quando é que ele vai jogar. É, não tem previsão de volta. Primeiro ele curou agora a infecção que ele tinha na cicatriz do joelho. Né? Agora ele vai curar, vai se recuperar fisicamente da cirurgia que ele fez no joelho. Então não tem um tempo determinado pra essa recuperação. E o Flamengo vai precisar dele. Ah, vai, sem dúvida. Vamos lá, galera. Então é o seguinte, cara. Léo Pereira recebeu uma proposta e o Flamengo o segurou. Não quer liberar o Léo Pereira. Mesmo porque o Flamengo teria que contratar mais dois zagueiros. E o Léo Pereira é canhoto. Então por isso o Flamengo resolveu não liberar o Léo Pereira. Quer continuar com o Léo Pereira. Mesmo porque a proposta não foi tão boa assim, né? Bem, meus amigos e amigas, o Manchester United baixou o preço do Andréas Pereira. Era 20 milhões, agora 10, caiu pra 10, metade. Cara, é caro pros padrões brasileiros, mas lá fora é barato, né? Pois é. Como que são as coisas? O euro tá valendo 6,60, se eu não me engano. 66 milhões de reais pelo Andréas Pereira. Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que vale? Eu acho que vale. Porém, o erro da final da Libertadores causa desconfiança. E isso deixa a torcida do Flamengo com o pé atrás. É isso que eu sinto. Essa é a sensação que eu tenho, né? Se é a sua também, comentem aqui. Se não fosse o erro da Libertadores, o Flamengo compraria de olho fechado. Mas por causa daquele probleminha, o Flamengo tem de pensar um pouquinho. Mas eu acho que vale. Mas é 66 milhões, né, cara? Nossa, é meio complicado, hein? Agora, a venda do Michael. O Michael é o seguinte. Acho que o Flamengo não deve vender o Michael. Ah, mas o Michael quer ir. Ah, o Michael tem contrato com o Flamengo. Tem que cumprir o contrato com o Flamengo. Se o jogador quer ir, mas tem contrato, não tem essa de quer ir, né? Eu também queria ir pra um outro lugar, mas eu não posso. Ou seja, cara, vai trazer quem se vender o Michael aí por 8 milhões de euros, né? Esses 46 milhões de reais. Ó, o Ferreirinha já falou aí que não vem, né? O Soteudo não vem. Tem o Ezequiel Barco, né? Que ele faz ali o meio campo. Que seria uma reserva para o Arrascaeta e também para o Everton Ribeiro, né? Que flutua ali no meio campo. Ezequiel Barco, eu andei vendo os gols dele. É bom jogador, é rápido, é baixinho. É ligeiro, hein? Faz gols também. Beleza, galera? Se gostaram do vídeo, deixa o like. Se é novo aqui no canal, eu peço a você aí, ó. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Sejam bem-vindos. Valeu. Saudações, o Bruno Negras. E até o próximo vídeo aqui do canal. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho